Nosso amor não precisa de uma chance Essa dor temos que lutar no distante Esse amor que na luz do seu olhar eu vejo O calor sobe quando provo do seu peito Uma noite apenas com você não dá Pra te dar toda a paixão guarda bem em mim Meu bem, nós não podemos nos separar Precisamos evitar o fim da hora de pensar em despedida Meu coração não quer separação, eu quero você na minha vida Não apaga a luz da nossa relação Nosso amor inflama se você chama O prazer explode quando a gente ama A hora de pensar em despedida Meu coração não quer separação, eu quero você na minha vida Não apaga a luz da nossa relação Nosso amor inflama se você me chama O prazer explode quando a gente ama Só me dá prazer ver tanto desejo em nosso olhar Longe de você Fico triste só de imaginar Todo amor nasceu pra ser feliz Só me dá prazer Só me dá prazer ver tanto desejo em nosso olhar Longe de você Fico triste só de imaginar Todo amor nasceu pra ser feliz Todo amor nasceu pra ser feliz E a gente nasceu pra se amar Quanto tempo a gente não ficava tão contente A felicidade andou brigada com a gente E a gente nasceu pra ser feliz Nada desse mundo abalou Nós só abalou Só Deus sabe o que a gente passou Por tanta maldade nós brigamos sem querer Pra falar a verdade não foi briga pra valer Não criei coragem pra sofrer Eu fiquei perdido sem você E 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 eu fiquei perdido sem você Só me dá prazer ver tanto desejo em nosso olhar Longe de você Fico triste só de imaginar Todo amor nasceu pra ser feliz E a gente nasceu pra se amar Só me dá prazer Ver tanto desejo em nosso olhar Longe de você Fico triste só de imaginar Todo amor nasceu pra ser feliz E a gente nasceu pra se amar Então, Dom Maior, por favor, na moral, se tiver coragem Mauro Júnior começou a fazer essa música e dormiu Aí eu cheguei, ele tava dormindo E aí a música rolando lá Aí eu fui lá e... Eu estou apaixonado Deixa eu ser seu namorado Quero ficar do seu lado Me dê ele, né? Seu abraço, seu beijo Pra mim O meu olhar não me engana Eu sei que você me ama O teu coração diz que você me quer Mas o medo não deixa Eu vou aí Vamos juntos Vem pra mim Não faz assim 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 Eu vou olhar Nosso romance Tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu quero a paz Eu quero a paz Do teu sorriso Meu paraíso Pra enfeitar Meu paraíso Deu uma chance Não custa nada Até a hora Meu bem querer Preciso te amar O seu amor Me faz sonhar Se eu te perder Não sei onde encontrar O novo amor Pro seu meu bem Meu bem querer Preciso te amar O seu amor O seu amor Me faz sonhar Se eu te perder Não sei onde encontrar O novo amor Pro seu lugar Deixa eu ficar cantando tudo que a gente fez aqui Aí tem muita gente pra cantar Né? Uma das maiores duplas, né? Na verdade era um trio, né? Aquele trio de composição Um trio que a gente respeita muito Vou cantar a última, posso? O que mais quero é te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu boné O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Aqui me dera se eu fosse o céu Aí que eu comecei a gostar de samba Eu te quero só pra mim Colada, volta pra os dois Demora, volta pra rir assim E é que é onde eu hahaha Esse game é o seu caminho Colada, volta pra Os dois Contigo euательно A volta pra os dos dois Demora, volta pra os dois Demora, volta pra os dois Meu coração está radiante Faz feliz antes do tempo Quando eu te vejo chega a sonhar O que mais quero é te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Aqui me dera seu pôs do céu Você seria o meu olhar Eu te quero só pra mim O mais quero é te dar um mar O querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim O mais quero é te dar um beijo O mais quero é te dar um beijo O quanto a gente ama não tem pra ninguém Chegada de confiança te lembra de um bem Viagem do balanço desse vai e vem Na arte de amar igual você não tem O quanto a gente ama não tem pra ninguém Chegada de confiança te lembra de um bem Viagem do balanço desse vai e vem Na arte de amar igual você não tem Vou cantar a saideira minha do Mauro Giro do Elinho do Salgueiro Dó meu nome Te quero demais minha flor Não deixa esse amor acata Tá sem música aí Te juro Essa teve uma pegadinha mano Me deram o meio da música Ah essa aí não dá não Do jeito que sabe me amar Tem que comer muito arroz com beijão ainda Vambora Ainda sinto o seu perfume Por essência da paixão Por essência da paixão É razão do meu cio Minha saudade Minha saudade Aumentando a saudade Só quero viver ao teu lado Sentindo a mesma emoção Te amando e sendo amado Provando pecado É, apertou o botão de filmado Nascendo de paixão Vocês! Vem meu amor Te manda em tudo e najeito Te manda em tudo e najeito Cadê o presidente? Vem meu amor Tô carente tão sozinho Precisando de carinho Vem, vamos recomeçar Vem meu amor Vem meu amor Que vontade de te dar um beijo Me perder do seu desejo Dos dois eu vou acordar Vem meu amor Tô carente tão sozinho Precisando de carinho Vem, vamos recomeçar Valeu, Tchê! Tamo junto, tá? Valeu, rapaziada! Vamos junto!